Música Bike Vlog em busca da trilha perdida Parte 1 E aí galera, beleza? Tranquilidade Suave planave Tirando o vento de frente comigo tá beleza Vou procurar um caminho aqui Tem uma trilha aqui nesse mato Um triozinho Mó comprido Antigamente tinha até provas Umas provas de bike que passavam aí no meio Sei lá, parecia que era até uma pistinha de bike mesmo Eu vou ver se ainda tem Perguntei pra um monte de gente E falaram que tem Mas eu vou procurar aqui Porque eu passei uns tempos atrás E não consegui achar Quem sabe hoje olhando com mais Mais calma eu acho Umas marcas aqui Aqui tem um Vamos por esse aqui primeiro Tem que tomar cuidado com a abelha Deixa eu voltar Eu quero achar o outro ainda Vamos voltar que tem um outro mais da hora ali pro outro lado Eu vou achar ele Se eu for seguir Os caminhos das vacas Aqui tem um também Vamos sair entrando né Eita porra Uma cobra Você é louco Cadê ela? Será que vazou? Tem medo pra caralho de cobra Tô com medo hein Vira pra lá Você é louco Pode falar o que for Mas cobra eu tenho medo Tô nem aí Tô medo mesmo Ela deu um mergulho assim ainda De um lado pro outro Você é louco Aqui achei que era Mas parece que não é caminho não Acho que encontrei Vamos ver se é ele mesmo Era bem parecido com o que eu lembro antes Mas limpo assim mesmo Era isso aí ó Eu vou ter que atropelar tudo esses mato mesmo Deixa eu lembrar que uma vez estava Foi a única prova de bike que eu competi Estava passando por aqui Aí eu fui fazer uma curva Não sei aonde que foi Mas eu meti uma ombrada na árvore Que foi foda Eita porra Pra onde que vai agora? Pra cá Nossa tá bem sujo Vamos pra cá Antes era bem mais limpo aqui Acho que passava bastante gente E agora também que se Essa época de chuva Esses ventos Esse negócio tudo caindo Aí acaba Sujando bastante mesmo a trilha Nossa só espero que eu saia em algum lugar Acho que já fiquei perdido aqui Vamos ver Não parece que aqui continua Passou aqui e dá pra continuar Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pra cá Vamos pra cá Mal comprida essa trilha Eita porra Achei que era mais curta Nossa Nossa Vim aqui com calma E fazer Limpar tudo isso Com facão Fica show de bola Além Usa trilha louca Trilha louca Queto aqui Aqui nessas árvores Não sei nem pra onde eu fui Olha lá onde eu vou sair Vamos ver Vixe Maria Nem sei onde eu vou sair aqui Pra cá O mato tá até fechado Vamos voltar Acho que tinha um outro aqui pra baixo Deixa eu ver Acho que é Acho que é pra cá mesmo Vamos ver Aqui ou não? Achei que era Ou não também? Ah, pra cima aqui Achei Mas acho que também não Vai sair no mesmo lugar Ali Vamos indo aqui Pelo matinho Então o caminhinho aqui Eu sigo ele Parece que alguém já passou por aqui Mas passa também Olha lá Olha onde a gente vai sair Faço a menor ideia Só não tendo carrapato aqui Tá bom também Vixe, eu lembro Pegava por causa Tanto de carrapato Eita, cuzão Isso aí nem sei aonde Ó, tem um caminho aqui Vou acompanhar esse caminho Tão moleque me seguindo ali Tão moleque me seguindo ali Acaba, hein? Ah, ali na rua Vamos ver Vamos ver se eu acho um caminho Pra atravessar lá Pro outro lado de novo Saiu lá naquela estrada Que a gente tava Cerca aqui Aí vamos ver Vamos ver se descendo aqui Saiu em algum lugar Que atravessa pro outro lado Eu acho que já Construíram uma estradinha Olha lá Vamos ver onde que sai Será esse aqui Oh, look Trance-to-ess Andei, andei, andei Acabei saindo na cidade Não achei Saiu lá pro outro lado E será o que eu vou fazer agora Bom, vou pegar o caminho daqui De onde eu vim Então, ó Tomar cuidado Pra não arrancar a cabeça Nesse ferro Vamos cortar lá pro outro lado Então, né? Fazer o quê? O que eu queria achar Eu achei Então, o vídeo concluído com sucesso Queria achar aquele Aqueles caminhinho ali Aquela trilhinha Que eu passei agora No começo do vídeo Achei Achei que não tinha mais Mas achei Olha lá Tá bem destruída Bem Tampada com os matos Mas dá pra andar de boa Então, aquilo ali É um plano pro futuro Pra vir um dia aí Pegar Eu e o Júlio E num dia Com uns facão na mão Nós abrimos esse caminho E dá pra fazer Até umas rampinhas Sei lá Uns bagulhinhos doidos Aí no meio Vistinha de Downhill Secreta Tem que achar o resto do caminho Tem cada parte louca Lá pro outro lado Mas tem que vir com mais calma As bosta de vaca Passei em cima do monte já Quase caí Roscou o pé no chão Eita porra Cheio de bosta de vaca Aqui As bosta de vaca Legal Você passa em cima Porque ela não sai nunca mais Do pneu Nossa, naquela hora Eu tava passando aqui Aí tinha um molequinho Passando também de bike Aí eu virei pra um canto ali Ele virou Foi me seguindo Aí acho que na verdade Eu que fiz o caminho Que ele ia fazer Aí ele acabou Indo pro mesmo caminho Eu achei que ele tava me seguindo Achei que ele já queria Gravar um vídeo comigo Vai, marcha Aí Foda aqui Que tem bastante espinho O pé tá até pinicando Agora que eu acho que Entrou umas ferpa Isso aí, né Vários bikes vlogs Aqui o caminho, ó Um caminho pra cá Um pra lá Tá, que eu vou fazer Isso mesmo Vou pegar o caminho de novo Vou entrar aqui Aproveitar que não é muito tarde Vou gravar mais um vidinho aí Rapidão No próximo vocês assistem Muito obrigado Porque assistiu até agora Falou pra vocês Os parceiros Estão tudo aí na descrição, hein Entra Conhece todos eles E você aí Que tem uma loja Tem uma bike shop Quiser me dar um apoio Entra em contato comigo Então valeu Falou Se inscreve Curte Compartilha É nóis Fui Pro 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 Pro